Salve, salve galera do Youtube, tá começando aqui mais um vídeo para o canal HW Race, o seu canal de miniaturas aí, games de corrida da internet E aí pessoal, estamos de volta aí com mais uma review para o canal, um modelo aí muito especial aí, beleza? Curto bastante aí, que é o Pini Farina Batista, carro aí 100% elétrico, beleza? Primeiro carro 100% elétrico aí, fabricado na Itália, beleza? Ele é aqui do HW Exotics, beleza? Número 2 de 10, da subsérie aqui, beleza? Tá aí ó, Pini Farina Batista, bora lá, vamos tirar da blister, conhecer ele em detalhes aí, eu vou falar um pouquinho sobre o carro também, beleza? Solta a vinheta aí que a gente já volta. Então pessoal, já estamos com ele em mãos aí, beleza? Pini Farina Batista, o primeiro super carro elétrico aí produzido na Itália, beleza? Também aí o mais potente aí, já construído na história do país, são mais de 1.900 cavalos de potência esse carro tem, tá? Com 238 quilograma força, metro aí de torque, beleza? Ele atinge aí uma velocidade máxima de 350 quilômetros por hora, galera, é muito potente, tá? E ele pode acelerar de 0 a 100 em incríveis aí, menos de 2 segundos, né? Dizem aí que é em torno de 1.8 segundos, galera. Um piscar de olhos aí, já estamos a 100 quilômetros por hora, beleza? E pode ser, ele consegue ser mais rápido aí que um Fórmula 1 atual, beleza galera? Então, é um canhão elétrico aí, beleza? Esse carro aí a Hot Wheels trouxe aí, tá? É, trouxe aí pra coleção aí, beleza? E não pôde deixar pra trás aí, é, eu achei que ficou um carro muito bem detalhado aí, beleza? A Hot Wheels detalhou bastante aí, falando mais um pouquinho sobre esse veículo aí, tá? Como ele já disse que ele é 100% elétrico, ele tem uma autonomia aí de 500 quilômetros aí, tá? Com uma única carga de bateria, beleza? Ele é constituído aí com 4 motores elétricos, aí beleza? E pode ser carregado aí, tá? É, em média aí, em 25 minutos, pode chegar de 20% a 80% da carga aí dele toda, beleza? E, e é isso aí galera, e como eu falei, é alimentado aí por 4 motores elétricos aí, um em cada roda, galera. Muito interessante mesmo, é um carro muito especial aí, beleza? Beleza, é um canhão elétrico aí, beleza? Acredito que seja tendência aí, os carros elétricos, na minha opinião, né? No mundo, então vamos, vamos dar um foco, botar um pouco mais de luz aqui pra gente, pra gente conhecer em detalhes aqui. Acho muito bonito essas rodas, deixa eu botar aqui na luz aqui. Aí, ó, esse estilo de roda, tá vendo? Todo preto aí, achei muito bonito. Beleza, vamos ver aquele de cima, olha que interessante, olha esse teto que interessante, galera. Muito bem feito, na minha opinião, achei retrovisores, tá? Muito top. Eu acho que valoriza demais aí a mini, beleza? E, vamos lá, vamos partir pra frente aqui. Infelizmente, galera, eu não tinha percebido, eu acabei de tirar da blister, ó. Ele veio com uns detalhezinhos aqui, infelizmente, tá? Aqui na frente também, ó, acredito que seja detalhes aqui, ó. Deixa eu ver se eu foco aqui melhor, tá vendo? Aqui, ó. Mas, isso não vai atrapalhar aí a nossa review, beleza? Vamos conhecer aqui a frente dele, tá? Foi na correria lá na loja, acabei não reparando esses detalhes, mas tudo bem. Então, vamos lá. Aqui, tá? Os faróis aqui, bem pintados aqui, achei que ficou muito topo. Beleza? Tem essa linha aí, atravessando o carro aí. Vou deixar uma foto dele aí, ó. Vou botar aqui uma foto aqui, ó. Pra vocês compararem aí, beleza? Pra ver como que é o carro mesmo aí. Tá? Detalhe aqui também, ó. Limpador de Parabisa. Esse capu, eu acho um espetáculo. Beleza? Acredito que aqui, na realidade, seja fibra de carbono, né? Por isso que deve ter esses detalhes aqui. Beleza? Um capu diferenciado. Bem diferente mesmo dos outros supercarros aí que a gente costuma ver. Beleza? Esses vincos aqui, todos bem detalhados também na porta. Achei muito bacana. Muito bonito mesmo. Vamos embora pra traseira dele aqui agora. Infelizmente, galera. Desculpem aí, eu não tinha reparado realmente esse detalhezinho aqui na frente e atrás. Já vê assim, acabei de tirar da brista, galera. Mas, infelizmente, acontece, né? Então, vamos lá. Vamos ver aqui atrás também, ó. Tá totalmente detalhado, ó. Os faróis. Tá? Tem uma placa aqui, ó. Tá escrito... Acredito que esteja escrito Pini Farina, né? Batista, tá? Uma coisa que eu não falei. Ele recebeu esse nome aí, tá? Em homenagem ao criador aí, tá? Da Pini Farina aí, né? Que é uma montadora aí de... De... De chassis, né? E de super esportivos, né? E aí... Resolveram fazer esse projeto aí. Beleza? Esse modelo aí, também não falei. É limitado aí a 150 unidades produzidas aí. E... Os donos aí... Que adquiriram antes mesmo aí da montagem... Foram convidados aí até a fábrica, né? Pra poder... É... Ver... Acompanhar a produção e poder... Ajudar a personalizar também o seu carro. Muito bacana, né, galera? Então... Tá aí pra vocês aí. Pini Farina Batista. Eu achei que a Hot Wheels caprichou bastante nesse modelo. Tá? Olha totalmente esses detalhes aqui, ó. Do... Da traseira, tá? Os faróis aqui unindo aqui com... Com aerofólio. Achei muito bacana. Beleza? Vamos dar uma olhada nele de cima. Olha que... Que exclusividade de modelo, galera. Que modelo bem feito. Achei lindo demais esse carro. Tá? Não poderia deixar... De faltar na coleção aí. Na collection. Beleza, galera? Então é isso aí. Só pra finalizar aí o vídeo. Olha aí, ó. Pini Farina Batista. Eu peço que vocês... Se gostarem aí... Gostando do vídeo, já deixa aquele like aí pra gente. Beleza? Ajuda bastante aí o YouTube a recomendar o nosso trabalho. Beleza? Se você gostou também, já se inscreva no nosso canal. Beleza? Já quero agradecer aí aos quase 500 inscritos aí do canal. Beleza? Estamos quase batendo aí a marca dos 500 inscritos. Beleza? Bastante feliz aí, tá? Gosto muito de gravar pra vocês. Então... É... Andei muito sem tempo aí ultimamente. Mas estamos voltando com tudo. Eu tenho bastante mini pra abrir, galera. Eu tenho muita mini mesmo aqui pra abrir. E... Devagarzinho nós vamos soltando os vídeos aí. Beleza? Então... É isso aí. Um grande abraço. Eu vou ficando por aqui, galera. Valeu. Eu fui. Um grande abraço.